Um dos grandes desafios do trabalho da igreja no mundo de hoje é usar a métrica humana para medir os resultados do trabalho espiritual do evangelho. Muitas pessoas acham que os melhores trabalhos missionários são aqueles que tem um grande número de pessoas que aceitaram o apelo do pregador. Porém, se um pregador fizer o seu melhor e ninguém aceitar sua mensagem, isso significa que ele fracassou na sua missão de pregação? Será que a quantidade é o melhor indicador para a qualidade do trabalho evangelístico? O livro de Ezequiel nos dá uma boa resposta para estas questões. Isto porque os primeiros capítulos mostram Deus preparando o profeta para o ofício de mensageiro. E é interessante que no capítulo 2, Deus já avisa a Jeremias que o público que receberá a mensagem tem um coração endurecido e que por causa disso ela seria rejeitada por muitos. A partir do verso 4, lemos Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás. Assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, quer deixam de ouvir. Porque são casa rebelde, onde saber que esteve no meio deles um profeta. Deus deixa claro que a missão do profeta Ezequiel era falar. Se ninguém lhe desse ouvido, ele deveria continuar pregando. Se ninguém atendesse seu convite, ele deveria continuar pregando. Se ninguém concordasse com sua mensagem, ele deveria continuar pregando. Sabe, isso nos mostra que a tarefa do pregador é entregar a mensagem de Deus. A tarefa do ouvinte é decidir se vai aceitar ou não. É por isso que a eficácia da pregação do evangelho não deve ser medida pela quantidade de pessoas que aceitam a mensagem, mas pelo número que a ouviu. Eu participei de algumas campanhas evangelísticas ao longo de minha vida e percebi que muitas vezes os dirigentes ficavam frustrados quando ao final do projeto o número de batismos era baixo. Eu entendo a tristeza, mas um trabalho de evangelismo não deve ser diminuído se o resultado dos que aceitaram a mensagem for pequeno. Isso porque não está em nossas mãos a decisão. Na Bíblia, encontramos diversos relatos de grandes homens de Deus que pregaram grandes mensagens ao povo, mas que no final tiveram resultados numéricos pequenos, com poucas pessoas aceitando a mensagem. Sabe, nossa missão é pregar, independente de quem ou como vão reagir à mensagem do evangelho. Afinal, Jesus não nos chamou para batizar o mundo todo, mas para pregar a toda criatura, para então vir o fim. Amém.